Por enquanto não encaixa A FURIA vai na vantagem Olha o VSTM CT Júnior, leva ele É, já guarda Bom, encaixa, agora não tem como o Leo E o KNG já vem recuando Mas guardar, ele tem dinheiro ali Não precisa guardar, guardar assim É, o problema é que a economia às vezes Federal do CT pode ser muito dolorosa O investimento CT completo É bem caro realmente, com todos os utilitários Vai dar pro voto 5 Nossa senhora Que Beleza Deixa eu discutir aqui da economia Dá pra conversar um pouquinho Será que é possível ou não Só o Leo pra guardar, agora é só K Mas o Leo tem a presença do Art ali Ih, vai achar o Art O Art vai achar na costinha Não é possível Ah, é o Art Olha lá É mais um O Art faz um sashimi do Leo E olha que cavada, bicho Que